Aleluia! Aleluia! O Autocastro é um prazer Eu tenho que seguir com o sacrifício do Paranil Eu vou dar de tempo O Autocastro é um prazer Esta luta, esta luta Eu tenho que ser Eu tenho que ser Estar um Eu vou dar de tempo Eu vou tomar de tempo Eu sou donde eu não é Eu tenho que ser E eu sei, eu sei Que tem maragem, que é como cerca de mim Que é o cara aqui Uma facem densa, como está aqui Não se quer sempre Que tem maragem, que é como cerca de mim Que é o cara aqui Música Música Música